Foram feitas 600 entrevistas do total de 238.789 eleitores que estão nas cidades de Araújos, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Cláudio, Itapecerica, Nova Serrana, Perdigão, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste, Formiga, Santo Antônio do Monte e Arcos. Desta vez, Aécio Neves aparece com a maior intenção de voto, 37,67%. Dilma Rousseff está em segundo com 30%, Marina Silva em terceiro com 23% das intenções de votos, votos nulos 4,17% e votos brancos 11%. 2,84% dos eleitores não souberam opinar. O resultado também se diferencia na pergunta sobre o novo governador de Minas Gerais. Pimenta da Veiga aparece com 39% das intenções de voto. Fernando Pimentel com 35,67%. Fidelis com 2,33%. 6,17% dos eleitores não souberam opinar. 9,17% votariam nulo. Na hora de escolher o senador, Antônio Anastasia ainda é o preferido entre os eleitores, com 42,83% das intenções de voto. Josué Alencar aparece com 6,17%. José Serra com 1,67%. 9,17% votariam nulo. E 1% em outros candidatos. Para deputado federal, Jaime Martins aparece com 39,33% das intenções de voto na região. Domingo Sávio está em segundo com 9,5%. Gustavo Perrella com 3,33%. Newton Cardoso Júnior com 3,17%. Wilson aparece com 2,5%. Mauro César com 2%. Eros Biodini com 1,67%. 19,83% dos eleitores não souberam opinar. E 6,67% anulariam o voto. Na região, o candidato a deputado estadual que liderou a pesquisa foi Fábio Avelar, com 14,67% das intenções de voto. Arnaldo Gontijo vem em segundo com 13%. Fabiano Tolentino em terceiro com 10,67% das intenções de voto. Ralf Carvalho aparece em quarto com 4,33%. Rinaldo Valério tem 2,33% das intenções de voto. O mesmo percentual de Ângelo Roncalli, 2,33%. Mauro Rocha aparece com 1,83% das intenções de voto. Neider Moreira com 1,67% das intenções. Tiago Ulisses aparece com 1,5% das intenções de voto. Votos nulos, 8,83%. Votos brancos, 2,67%. E 23,67% dos eleitores ainda estão indecisos. Votos brancos, 2,33% das intenções de voto.